Trape, entende, pego, bota, vai Preencher e inspirar Alguma forma me completa Não faço parte da melhoria satisfeita Se inscreva no canal Não faço parte da melhoria satisfeita Se inscreva no canal Não faço parte da melhoria satisfeita Se inscreva no canal Não faço parte da melhoria satisfeita Se inscreva no canal Se inscreva no canal